Aô, pessoal, tudo bom com vocês? Para de estragar a abertura! Aô, pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô pronta pra congelar meus erônios! Eu não gosto dessa marca. Eu não vou gravar porque eu queria flocos. Não gosta dessa marca, mas na hora que você chegar ao público ele vai fazer post sorrindo. Gente, eu amo essa marca. Eu gosto de todas as marcas. Não fala que ama porque ela vai chegar da concorrente você vai ter falado que ama essa. Amo todas, de sorvete, de latinos. Eu acho que a gente tem que ter uma reunião porque ninguém deixa eu começar o meu vídeo. A gente sempre vai trabalhar. Cala a boca! Igual no vídeo tem de não pular na piscina, a gente sempre vai trabalhar. A função aqui agora que tá com o canal tá achando. Enfim, deixa eu começar. Não tô falando nada, meu filho, me erra. Um youtuber. Posso começar o vídeo do meu canal agora? No vídeo de hoje eu trouxe aqui pro pessoal de casa que vocês pediram, pediram bastante pra continuar aquele quadro, aquele quadro antigo. Quem come mais? E aí hoje eu trouxe sorvete que ali nos comentários vocês pediram muito sorvete. Falaram, Dani, a gente quer sorvete que vai congelar? A gente quer ver os comentários na edição. Ninguém pediu sorvete. Tenho certeza que ninguém pediu. Eu tenho certeza que eu sou muito que ninguém pediu sorvete. Eu juro que pediu sorvete. Eu juro que pediu sorvete. E no dia de hoje, frio congelante que tá fazendo muito frio nessa cidade. Eu comprei o sorvete, ele deve estar derretido. Dá até pra sentir o vento pelo microfone. Não, eu tô assim, soprando o Beltrano. Eu tô soprando no Beltrano. O negócio é se eu não tava sombrando. O Matheus tá ajudando ou não? Que você falou que tava frio. Aí ele falou, pois é, tá um solão aqui. Solou um armejo aqui em frio o caramba, meu amigo. Tá 40 graus. Vai, vamos continuar então. Deixa eu falar uma coisa, eu só quero um momento de comer. Então, pessoal de casa, se não entendeu, vou entender agora. Hoje teremos um tempo de sete minutos. Por que sete, Dani? Porque dizem que sete é número da sorte, vai que dá sorte. Pra comer esse potão de sorvete, a medição ou a medida ou a forma que a gente vai estipular o vencedor vai ser de acordo com o pote que vai ter. Quem comeu mais vai dar pra perceber. Quem ganhou. Resumindo, em sete minutos sem comer mais ganhou. Dani, eu tenho uma pergunta. Ah, legal. Como que vai definir, por sabor, qual sabor foi mais que comer? Quem quer comer mais de um. Mas aí o problema é do sabor. Quem tem que comer é o pote inteiro, entendeu? O problema é do sabor, não é da pessoa. O problema é do sabor. Quem tem que lidar com isso é o morango. Exatamente. Dani, eu tenho uma outra pergunta. Matheus tem mais massa corporal e você tem mais pecado da cula. A minha dúvida é, eu e a Fu que vamos estar ali tentando comer, como que pode na balança de uma forma compensar a gente. Eu acho o seguinte, eu acho que tem que ter uma balança. Aqui, em algum momento eu direcionei a pergunta pra você. Independente da sua massa corporal, seu peso, sua salidez, sua vontade de comer, sua fome, eu vou ganhar, vamos lá. É isso mesmo. Eu vou botar uma regra pro pessoal de casa aqui. A gente tem que nem cantar ao mesmo tempo. Um, dois, três e... Valendo! Ai meu Deus! Ai, 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 ai. Vai dar a própria sopa de boa coisa aqui. Hum, querido o jogo também. Ah, mas tem que ter tudo. Na terceira moda do cérebro tá duro já. É de que o sabor? Tudo misturado. Senão meu clangamento perrou, tá? E eu tenho que tá doendo. Ô, Dani, você tem que ter dado 40 minutos. Eu não posso comer nem dois dedos isso aqui, não. Gente, eu tô falando que depois de 5 minutos tem que comer só com a cara. Não pode comer o meu creme, não. Ô, gente, a delice creme é... Ainda bem que eu fiz na mesa com o mercado encosto e tudo. Nunca vi isso. Minipique. Esse é um minipique, Dani. Eu adoro nozinho. Vem, juro, o Matheus, ele cuspeu em mim, véi. Eu juro. Cuspeu. Eu. Cuspeu. Basta o replay aí. Eu amo, Matrieta. Ô. Ô. Não vai dar, viu? Não vai dar mesmo. Não vai pra comer devagar. Pô, gente, isso que a gente falou. Dani, bota 10 minutos agora. Não, é 7. 7 é perfeição. E o melhor é isso. O melhor é que eu ia comprar... Eu ia comprar dois potes de sorvete devagar. Quê? Você achou que tinha o quê? 24 horas? Não. Eu tô tomando a calma aqui como se eu estivesse na praia. Me passando. Duque. Eu tô fazendo esforço de um. Você vai comer até hoje, extraordinário. Tô te vendo. Olha o dela. Só na rapinha. Só comer agora. É? Pilantrinha. Arranjão é juízo sorvete, né? Arranjão tem que ter uma água que bom. Arranjão tem que ter uma água que bom. Não é. Eu juro. Meu dente tá doendo tanto, tanto. E eu tô aguardando a cabeça e a nariz? Tranquilo? Pô. Olha o que é isso. Fala pra vocês. Quando nós estamos em casa sexta noite e tem um potão de sorvete, deixa eu falar, você idiota. Quando eu estou em casa sexta noite e eu tenho um potão de sorvete pra ver filme, eu como um potão de sorvete. Agora, quando tem sorvete pra comer, eu não como. Por quê? Porque eu sou idiota. Nem sei o que eu falei também. Nem sei o que eu falei também. Fala, por que você não come? Nossa, o Dan tá mais nada mais de criança, velho. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai dar 10 sorvete pra não acabar. Eu sou o que mais comida agora. Não. Não. Eu sou o que mais comida agora, velho. Tô de cara. Tô ganhando. Nossa, gente. Não. Não. O pai tá mal, viu, menino? Que que é isso? Vai, Matheus, vai pra cá. Não. Parece que eu tô passando bem mal. Ô, Dani. Porca. Ô. Para de ficar falando. Eu tomei banho. Marinha de ficar falando. Agora, a gente comeu com o pé agora. Vamos lá. Eu não tomei. Gente, não vai fazer. Que derruça, Dani? É o pessoal de casa. Ah, você inventou essa loucura? Você tem marinha de falar que é o pessoal de casa. O pessoal de casa tem culpa de nada. Quem escolhe é você. Eu tô comendo, viu? Tô cara de comer aqui. Vocês tem que não perceber aí. Vai comentando aí. Vai comentando, Deusinho. Tá comendo. Para, Dani. Que gostei do nosso canal, né, gente? Comeu no salão hoje, véi. É não. Que nojo. Hoje eu, véi. Eu, véi. É não. Ô, gente, ó. Vocês estão vendo que a rainha de vocês do canal aqui, ó. 5 minutos não comeu nada. É. Você tem que saber mais tudo que dá a gente da bota. Eu comendo. Eu que ganhei, já. Ô, gente. Que cara tá dando bota, né? Pô, que cospe. Nossa, Dani. Meu dente. Meu dente. Isso é estratégia para não comer. Ah, não. Ah, caiu. Meu dente, gente. Meu dente dói muito. É depois do dente. Você não vai mudar o bota. Só dá com aquela bota. Não dá com aquela cospe. Gente, fala que agora vai ter que ter um dos desses. Dá a dano comendo sozinha. Ô. Dá, hein? Você tá anestesiado. Eu preciso arrancar desde agora. Tá passando e mal, tá? Minha mãe eu chorava. Eu não tô vendo. Porque ela conseguiu durante minha infância ser proibido eu pegar direto do pote. Não. E minha avó ia amar que minha avó dava os dois tudo com a gente. Ô, Dani. 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 30 segundos. 30 segundos. Não. Já? Não, mãe. Matheus, o que que é isso, velho? Você é paia, velho. Ô, Dani. Ô, Dani. Ô, Dani. Você vai limpar aqui em cima com a bucha do seu cabelo. Ô, Dani. 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 É mentira, gente. Ela acabou de fazer o vídeo de zero sensível. Ô, gente. Acabou, acabou. Eu não esperava nada desse vídeo. Acabou. Acabou. Para de comer, Angel. Eu ganhei. Pufu, para de ser fake nisso. Eu ganhei. Não é legal fazer isso? Deixa eu ver, Matheus. Eu ganhei. Vamos analisar, Dani. Eu ganhei. Ah, Matheus. Eu ganhei. Ah, você virou o sorvete. Eu ganhei. A FU virou o sorvete. Não. Olha o meu bonitinho. Até a metade. Mas olha o meu na lateral aqui. Não tem tipo assim. Eu fui pegando. O Matheus pegou tudo do meio. E olha o que ele fez. Eu fui nivelando. Olha aqui a altura do meu por dele. Não, não. Não, eu ganhei. Não, eu ganhei. Empurra assim tudo pro centro. É só descer ao lado e ver o tanto que o meu comi muito mais, olha. O Matheus infelizmente. Viu? O meu tá muito mais comido, gente. Infelizmente nada. Eu ganhei, olha. Tem que ser justo, olha. Matheus e meu. Matheus e meu. Eu ganhei. Não tem isso, não. Eu amo. Deixa eu mostrar como é que ficou. O da Dani é esse. Não tem nada. Eu comi tudo. Esse aqui é o meu, que eu comi muito. O meu também comi muito. O que é esse? É o meu que cheio do McDonald's? Mas eu comi, mano. Ah, vou botar no livro de casa doido. Ah, vou botar no livro de casa doido. Ah, quer saber? Nossa. Meu Deus do céu. Que vídeo é esse? Meu Deus. Alô, que bom. Leva pra nossa fábrica. Eu vou botar no livro de casa do McDonald's. Então, eu espero que vocês tenham curtido tanto esse vídeo aqui, entendeu? O Matheus ganhou, né? Não tem muita escolha. O Matheus já não parou de comer até agora. Mas é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Não esquece de curtir e comentar o que você quer que a gente coma mais aqui. Eu acho que o povo tem que começar a pedir comida específica. Então, o próximo é uma lasanha inteira. Mas a Dani... Aqui, comenta aí embaixo. A Dani tem que aumentar esse tempo. E a Dani tem que comer. Comenta, pessoal. A Dani tem que comer. Eu vou mandar os outros comer, não. Não, mas isso aqui é igual a vovózinha. Ah, a Dani tem que fazer vovózinha. Falou até... Falou até em japonês. Sabe o que a vovózinha faz? Não, deixa eu falar. O que a vovózinha faz? A vovózinha dos porquinhos lá faz? Ela engorda os porquinhos pra comê-los depois. PAUSA! A vovó é da chapeuzinha vermelha. Porque os porquinhos não tem vovó, véi. Você misturou a história do Jo e Maria com a vovó com os três porquinhos. Quem engorda é a bruxa do Jo e Maria. Não tem vovó engordando o velho. E aí tem a hora que os três porquinhos estão lá e chega o Mágico de Oso. Vocês tem que ir embora desse canal. E o Mogli é amigo do Mágico de Oso. O Mogli e o Tarzan são amigos. Eu sou a bruxa que vai engordar o Tavivinho. E é isso. E o Chaves também gosta do Kiko. E o Kiko, sei lá, acaba esse vídeo. Acaba esse vídeo, meu amor de Deus. Tchau! Tchau! Que loucura foi essa. Deixa eu falar uma coisa. Sem base. Não sei. Isso pra mim foi loucura.